Primeiramente agradecer a Deus, eu gostaria de agradecer em nome da nossa, da mãe, do Alain, dona Regiane, agradecer o prefeito Claudinei, a vice-prefeita Angelita e o nosso secretário de esporte, Chalita, por estar proporcionando aos nossos atletas as condições para poder participar desse evento. A gente chegou agora nos jogos escolares, regionais, e agora eu estou tendo o enorme prazer de conduzir o atleta Alain para a Paralimpíadas Escolares. Ele irá representar o município de Alto Garça na categoria sub-16, no arremesso de peso, no lançamento de dardo e no lançamento de disco. Professor, como que foi esse preparo aí do atleta? Primeiramente o Alain chegou lá pra gente há uns dois anos para participar do projeto de voleibol, entendeu? usando a botinha e com as dificuldades que tem de uma pessoa com deficiência física. E a gente atendeu o pedido dele com o maior carinho e viemos trabalhando, inserindo ele, porque o esporte é pra isso. E eu acho que a prefeitura faz um trabalho legal, um trabalho de inserção social do esporte, porque o esporte muda a vida. E a gente foi fazendo esse trabalho, fazendo esse trabalho, e a gente teve condições, a administração pública, em nome do nosso prefeito, deu condições pra gente fazer um curso de atletismo na cidade de Rondonópolis e também na cidade de Barra do Garças. E lá a gente conheceu o professor Gers, que trabalha com o paratleta, que trabalha com o paratletismo. E lá eu despertei essa vontade de estar analisando com carinho e vi que o Alain tinha tudo pra ser um paratleta. Então a gente veio fazendo esse trabalho com ele. Ele e a família toda teve o carinho de falar, não, vamos acampar isso, vamos treinar pra isso. E a gente começou a fazer esse treinamento e com isso a gente vai participar do paratletismo. Agora no atletismo, sem sombra de dúvida, né? Isso é um meio social. A gente cuida da saúde mental e a saúde física. Hoje ele não usa botinha, em algum, esporadicamente algum. A melhora física e mental dele é de suma importância. Hoje você pode ver, antes ele não calçava tênis, porque ele tinha que utilizar bota. Hoje ele tem que utilizar tênis, porque na prova que ele vai participar ele tem que estar de tênis. Então assim, sem sombra de dúvida, um trabalho que a gente vem fazendo aí, um trabalho de sementinha. A gente planta, vem regando, dar frutos, possivelmente. E o que eu fico mais satisfeito é da seguinte forma. Ele é o primeiro atleta. Eu estou plantando a semente. Futuramente a gente pode ter 5, 10, 15 paratletas. Entendeu? O paratletismo é os atletas que têm deficiência visual, deficiência física e deficiência intelectual. Então assim, é um trabalho agora que depois que a gente voltar, fazer um mapeamento, visitar algumas escolas, saber qual a dificuldade, como que a gente possa estar trabalhando isso. Para mim também é novo, porque eu sempre trabalhei com atletismo normal, no desporto normal. Também está sendo novo para mim. E eu espero que a gente possa, acima de tudo, ser impressão de cima do atleta, ele já é um vencedor, a gente lá, o resultado é com o tempo, o resultado vem tudo de cima de Deus. Então eu agradeço a Deus e agradeço a prefeitura, a administração pública pelo apoio que está tendo com a gente. Bom, Alan, conta para a gente como está a sua expectativa para ir representar o município de Alto Garças, como foi o preparo para chegar até o dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Rapaz, uma expectativa é para nós chegar a participar, não sei se nós vamos ganhar, mas é melhor participar. Tenho muito treinamento, estou treinando quase todos os dias, todo dia estou indo para a escola, participando de todas as atividades, preparo, muito preparo. Minha expectativa é eu ganhar. Então a gente pode dizer e a população pode esperar que você está preparado para trazer título para cá. Preparado. Professor, a gente percebe que o senhor contando a história do Alan aqui para a administração, o senhor emociona. Por que dessa emoção? Porque a gente sabe da dificuldade de muita, eu falo assim, as crianças que já têm alguma deficiência, essa discriminação, essa não valorização, a dificuldade que tem deles ser inserido no esporte. Geralmente a gente brinca, quem tem deficiência física, ou motor, ou visual, sempre são os escolhidos. E as coisas vão mudando. A dificuldade que ele tinha de se locomover. Hoje ele usa tênis, hoje ele tem a facilidade, hoje ele está inserido na sociedade com respeito, com as outras crianças. Então assim, é de sombra, assim, eu não posso nem explicar o quanto é gratificante. É o que eu falo, ele é o espelho. E a gente só tem a agradecer de estar proporcionando isso. Entendeu? Então assim, toca na emoção, porque geralmente, eu brinco, já é tão difícil, quem tem condições físicas e mental de participar do esporte, imagina aquela criança que tenha deficiência física, mental ou intelectual. Então assim, é tocante. E ele é um vencedor, por estar encampando e assumindo esse compromisso de estar junto com a gente. Eu sou simplesmente alguém que possa dar um norte. E isso é o mais importante. Ele é o vencedor, ele está conquistando o espaço dele e através dele vai vir muitas pessoas, muitos alunos.